Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou utilizar essa embalagem aqui de biscoitinho amanteigado, açaí, sorvete pra tá fazendo esse vídeo. Vou tá utilizando também corda de sisal, essa cordinha tem 6mm, vou utilizar tesoura e cola quente, tá bom? Bom, pra iniciar, a gente vai colar essa pontinha aqui da corda e eu vou te dar uma dica, fixa bem essa pontinha, tá bom? Cola bem essa pontinha, porque ela precisa tá bem fixada pra que dê certo a pecinha de hoje que a gente vai fazer. Bom, depois disso, é só você ir passando a cola quente e fixando bem aí a corda de sisal. Sempre que você passar a cola quente, segura por um tempinho pra fixar bem, tá bom? E assim você vai fazer aí em toda a peça até um determinado limite, até uma determinada parte. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho aqui até que parte que a gente vai passar essa fita. Essa corda, desculpa. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo essa partezinha de cima? Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, pra que vocês consigam ver. A gente vai parar por enquanto aqui nessa parte que eu tô fazendo agora. E eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer agora nessa parte de cima. Quando faltar mais ou menos um dedinho, tá vendo? A gente vai vir... Você pode colar o que você tiver aí na sua casa, tá? Um tecido, retalho, o que você tiver que for de sua preferência. Eu utilizei juta, mas você pode utilizar aí o que você tiver pra tá fazendo essa parte. Vai colar assim, ó, tudo pra baixo, como se a gente tivesse já pra deixar assim, tá vendo? Tudo pra baixo aqui o tecido. Nessa parte eu também tô colando com cola quente. Depois que colar em volta de todo o pote, a gente vai começar a botar o tecido pra cima, dessa forma que eu tô fazendo. Eu deixei só um dedinho de tecido aparecendo. Você pode deixar aí de acordo com a sua preferência, tá bom? Depois é só você ir virando pra dentro e colando com cola quente também. E olha como que vai ficando, tá vendo, gente? Olha que legal. Agora a gente vai terminar de passar o sisal ali, tá? Bom, você vai desenhar o fundo, o fundo do pote em um papelão. Vai recortar todo esse fundo que a gente desenhou aqui num papelão. Você recorta e cobre ele com o que você tiver também. Eu utilizei, que eu tinha aqui, um pedacinho de contact preto. Mas você pode utilizar o mesmo tecido que você utilizar aí na borda. Pode utilizar o que você tiver aí. Porque é só mesmo pra dar um detalhezinho no fundo, não vai nem ficar aparecendo, tá bom? Depois que você completar, é só colocar no fundo da nossa cestinha, como eu tô fazendo aqui no vídeo. Bom, eu peguei a tesoura, gente, e dei uma cortada, uma aparada nos pelinhos que ficam aqui no nosso tecido e no sisal. Bom, eu utilizei aqui dois pedacinhos do sisal também. Com 30 centímetros cada pedacinho pra tá fazendo agora a alcinha da nossa peça. E eu vou fazer isso, tá? De um lado e do outro. Eu colei as duas pontas embaixo e também vou colocar mais um pouquinho de cola aqui na parte de cima pra fixar bem, tá bom? Pra não ficar soltando, pra não ficar com acabamento feio. Vamos fazer isso nas duas partes e agora eu mostro o resultado pra vocês. Olha que lindo que ficou esse cestinho multiuso, gente. Super barato, super fácil de fazer e ficou super charmoso. Você pode usar pra diversas coisas. Olha que lindo! Eu amei! Espero que vocês também tenham gostado. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra você. Você pode estar utilizando pra colocar no banheiro com produtos, dentro do guarda-roupas, em algum cantinho, uma cômoda. Pode utilizar assim, ó, desse jeito, colocando alguns produtinhos de beleza, maquiagem. Pode também utilizar aí no seu banheiro pra organizar as suas toalhas. E olha que lindo, gente, que fica! Bom, eu amei, amei essa dica de hoje. Espero que você também tenha gostado. Se gostou, já senta o dedo no joinha, conta pra mim de onde você assiste pra eu saber até onde esse vídeo chegou. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias temos dicas novas pra vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.